Levanta as mãos para cima Levanta as mãos para cima Levanta já E puxa, puxa água Para lavar Lavar a cabecinha Ai eu te lavo já Lavar a cabecinha Ai eu te lavo já Lavar a barriguinha Ai eu te lavo já Lavar a barriguinha Ai eu te lavo já Lavar a passarinha Ai eu te lavo já Lavar a passarinha Ai eu te lavo já Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Levanta as mãos para cima Levanta já E puxa, puxa água Para lavar Lavar a cabecinha Ai eu te lavo já Lavar a cabecinha Ai eu te lavo já Lavar a barriguinha Ai eu te lavo já Lavar a barriguinha Ai eu te lavo já Lavar a passarinha Ai eu te lavo já Lavar a passarinha Ai eu te lavo já Lavar a traseirinha Ai eu te lavo já Lavar a traseirinha Ai eu te lavo já Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Vou lavar, vou lavar Ai 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 vou lavar Levanta as mãos para cima, levanta já E puxa, puxa água para lavar Lavar a cabecinha, ai eu te lavo já Lavar a barriguinha, ai eu te lavo já Lavar a barriguinha, ai eu te lavo já Lavar a passarinha, ai eu te lavo já Lavar a trazeirinha, ai eu te lavo já Lavar o joelhinho, ai eu te lavo já Vou lavar, vou lavar, ai 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 vou lavar Vou lá vai, vou lá vai, ai 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 vou lá vai Vou lá vai, vou lá vai, ai 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 vou lá vai Vou lá vai, vou lá vai, ai 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 vou lá vai 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 Vou lá vai